Vou aprender e vou contar a história que papai do céu quer me ensinar Irei prestar muita atenção para gravar a história no meu coração Vou aprender e vou contar a história que papai do céu quer me ensinar Irei prestar muita atenção para gravar a história no meu coração Apocalipse Kids, Filição 5, Deus e o Conflito Hoje vamos aprender sobre adoração Lúcifer era um anjo de luz belo e perfeito Ele desejou ser adorado como Deus Por isso provocou uma guerra no céu Ele enganou muitos anjos lá no céu Falando que Deus era injusto E assim Lúcifer queria tomar o lugar de Deus Ele foi expulso do céu Deus é o criador do universo O único que deve ser adorado Não há outro Deus além dele A ideia de Lúcifer é misturar a verdade com a mentira E assim confundir as pessoas que buscam Deus para adorar A Bíblia nos ensina que não devemos adorar imagens Deus fica muito triste quando nós adoramos a criatura em vez do criador Quem é o criador? É Deus Mas homens adorando homens, adorando coisas criadas por homens Nada disso Deus agrada Por isso não devemos adorar Nada além de Deus Em Atos 10, 26 Diz que o homem chamado Cornélio Ele se ajoelhou diante de Pedro Mas Pedro não aceitou essa adoração Só Deus merece a nossa adoração Deus merece toda a honra, toda a glória E fica muito triste quando adoramos outros deuses Tem gente que gosta de adorar imagens Adorar outras coisas que não sejam Deus Até animais Olha só, olha quem está sendo adorado O chocolate O chocolate é apenas uma criatura Um coitadinho E nós não devemos adorar nada além de Deus Por isso isso chama rebelião Rebelião contra Deus Adoração a outros deuses falsos Não façam isso nunca Porque Deus não gosta Deus se aborrece com isso É tudo o que Lúcifer quer O dragão, ele quer ser adorado Para tirar a adoração ao Deus verdadeiro Chocolate, você é Deus por acaso? Então por que você estava gostando de ser adorado? Não faça isso nunca mais Nem de brincadeira Não devemos adorar outros deuses Adoração é coisa muito séria E nós não devemos brincar com isso O inimigo de Deus se transformou em dragão Ele transforma em imagens e outros deuses para ser adorado Porque ele quer ser igual a Deus O dragão não gosta de crianças Mas Jesus ama as crianças Em Mateus 19, 13 a 15 Jesus diz Deixai vir a mim as criancinhas Porque delas é o reino dos céus Por isso crianças Vamos adorar o Deus do céu O Deus que criou o universo O Deus que fez o céu, as estrelas, os planetas O universo todo perfeito Só ele merece toda a honra e toda a glória Vamos adorar a Deus todos os dias Reconhecendo a sua grandeza e a sua bondade E algo muito importante Adoração não é o que nós dizemos É aquilo que vivemos Que Deus seja louvado e adorado Para sempre Feliz 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 Feliz